Gente querida, hoje falaremos sobre como Hilário de Poché se posicionou diante da heresia ariana. Hilário sabia que a sua missão seria árdua, pois além de lutar contra os hereges, ele tinha pela frente o imperador ariano, Constâncio, filho de Constantino, que era bem diferente do seu pai e defendia a heresia ariana com unhas e dentes. No entanto, Hilário estava disposto a morrer caso necessário, pois sabia que a heresia de Hário representava uma ameaça ao cristianismo. Isso deve nos fazer pensar e repensar a forma como temos vivido diante do mundo. A fé cristã, baseada no Novo Testamento, ensina o completo contraste entre a igreja e o mundo. Não é mais do que um lugar comum religioso dizer que o problema conosco hoje é que procuramos construir uma ponte sobre o abismo que há entre duas coisas opostas, o mundo e a igreja. E realizamos um casamento ilícito para o qual não há autorização bíblica. Na verdade, nenhuma união real entre o mundo e a igreja é possível. Quando a igreja se junta com o mundo, já não é mais a igreja verdadeira, mas apenas um detestável produto misturado, um objeto de gozação e desprezo para o mundo e uma abominação para o Senhor. A obscuridade em que muitos, ou deveríamos dizer a maioria, dos crentes andam hoje, não é causada por falta de clareza da parte da Bíblia. Nada poderia ser mais claro do que os pronunciamentos das escrituras sobre a relação do cristão com o mundo. A confusão que campeia nessa matéria resulta da falta de disposição de cristãos professos para levar a sério a palavra do Senhor. O cristianismo está tão emaranhado no mundo que milhões nunca percebem quão radicalmente abandonaram o padrão do Novo Testamento. Sim, abandonaram o padrão do Novo Testamento. A transigência está por toda parte. O mundo está suficientemente caiado, encobrindo as suas faltas para passar no exame feito por cegos que posam como crentes. E esses mesmos crentes estão eternamente procurando obter a aceitação da parte do mundo. Mediante mútuas concessões, homens que a si mesmos se denominam cristãos, manobram para ficar bem como homens que para as coisas de Deus nada tem, senão muito desprezo. Toda esta questão é espiritual em sua essência. O cristão é o que não é por manipulação eclesiástica, mas pelo Novo Nascimento. É cristão por causa de um espírito que nele habita. Só o que é nascido do espírito é espírito. A carne nunca pode converter-se em espírito, não importa quantos homens considerados dignos da igreja nela trabalhem. A confirmação, o batismo, a santa comunhão, a profissão de fé, nenhum destes, nem todos estes juntos, podem transformar a carne em espírito e tampouco podem fazer de um filho de Adão um filho de Deus. E porque vós, sois filhos, escreveu Paulo aos Gálatas, enviou Deus aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. E aos coríntios, ele escreveu, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é, que já estáis reprovados. E aos romanos, ele disse, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, que o mundo se apresente em seus aspectos mais feios, quer em suas formas mais sutis e refinadas, devemos reconhecê-lo pelo que ele realmente é, e devemos repudiá-lo, categoricamente. Precisamos fazer isso, se é que desejamos andar com Deus em nossa geração, como Enoque o fez na sua. Um rompimento puro e simples com o mundo é imperativo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, versículo 15 e 16. Estas palavras de Deus não estão diante de nós para a nossa consideração. Estão aí para a nossa obediência. E não temos direito de nos intitularmos cristãos se não as seguirmos. Você deseja seguir a Deus? Deseja isso de verdade? Então vem estudar a Bíblia e a história da igreja conosco. E algo que é imprescindível é uma vida de oração piedosa diante de Deus. Orar é falar com Deus. Quem não ora não tem comunhão com Deus. Venha orar conosco em nossa corrente de oração e intercessão às 20 horas, toda segunda, quarta e sexta. Você poderá deixar o seu pedido de oração e poderá orar pelos pedidos dos outros também. Esse é um passo de fé para uma vida cheia da presença de Deus. Faça isso. Hoje à noite estaremos juntos em oração com a graça de Deus. Encontro você lá.